meu deus do céu velho que isso? que paquinha foi essa? que paquinha foi essa? a gente ativa a ajuda de mira seja no padrão, no precisão ou no focando ao aproximar a sua mira próximo ao inimigo quando você estiver aproximando a mira bem perto do inimigo você vai notar que o movimento da mira vai ter uma pequena desaceleração é como se a sensibilidade do controle desacelerasse por alguns milissegundos melhor dizendo, sobre o alvo o que é legal pois facilita você em alguns momentos ter melhor acompanhamento do alvo sem que a mira escorregue por exemplo ou desfoque ali principalmente nos momentos que você está atirando constantemente no cara a mira meio que fica grudada no alvo seja o inimigo andando, correndo, pulando não importa ao fazer o uso da ajuda de mira ela sempre vai ter ali uma diminuição na sua velocidade que é o retículo da mira galera, dessas três opções de ajuda de mira que nós temos no jogo existem diversos níveis de desaceleração eu não tenho aqui uma fórmula simbólica de mostrar para vocês os níveis por exemplo, de desaceleração de cada mira eu tentei de uma forma mais simples aqui partilhar com vocês a fim de ajudar ali no nosso entendimento fiz aqui um rascunho de uma forma mais simples para mostrar para todos de uma forma mais fácil o entendimento e esclarecer também aquelas dúvidas que as vezes o cara muda ali troca, altera, muda, põe na precisão põe na padrão e não sabe qual que fica melhor ok, então primeiramente galera nós temos aí a mira padrão perfeito? ao movimentar o botão analógico para ambos os lados seja para a esquerda ou para a direita quando a mira estiver se aproximando do alvo inimigo você vai perceber uma breve desaceleração na mira sobre o hitbox ali do corpo do cara quando eu falo hitbox nada mais é que essa caixa aí que vocês estão vendo é o corpo do inimigo então dependendo do tamanho do corpo do inimigo fica mais fácil de você explorar essas partes da caixa justamente no momento em que você está disparando ou seja, a gente se sente mais livre para acertar os disparos do peito para cima ou do peito para baixo o que eu quero dizer para vocês é que usar a mira no padrão tudo se torna mais livre e suave porque o campo de exploração em que a sua mira próximo ao alvo tem é um campo amplo é maior e com melhor concentração no alvo sem que a mira fique ali muito tempo grudada em uma região única do hitbox eu acho até legal porque ela deixa você realmente livre para acompanhar diferentes tipos de ação ali do inimigo beleza? eu espero que vocês tenham conseguido entender já a precisão galera aqui você vai perceber uma desaceleração de mira mais forte você vai ter uma desaceleração de mira muito mais forte comparado com a padrão por ser uma desaceleração mais forte é notável que você tenha uma mira mais grudada sobre o corpo do inimigo porém ela só vai desacelerar justamente quando a mira estiver se aproximando ali do alvo conforme nós temos aí a imagem apenas para um breve exemplo assim como eu mostrei na da padrão quando a gente usa a precisão você teria um campo de exploração sobre o corpo do inimigo menor você não tem muita mobilidade ali para explorar diferentes reações do inimigo por exemplo que venha a ser realizada aí durante a partida por fim então galera nós temos aí a focando né cara como posso dizer basicamente é uma cópia da precisão a diferença que nós temos ao usar a focando é que justamente no momento em que você inicia os disparos sobre o alvo inimigo você vai perceber que a mira fica praticamente cravada ali no alvo por ser um campo de exploração muito menor do hitbox do inimigo dificilmente você vai errar os disparos porque a mira fica praticamente cravada no alvo ou seja você tem um campo fixo de acerto e com uma forte desaceleração da mira né pode se tornar muito difícil aí de você acompanhar o alvo no momento em que você está mirando porque realmente cara a desaceleração como a gente vê aí é muito forte em um campo praticamente mínimo né pequeno eu vou mostrar novamente aqui os exemplos aí de longa distância mira padrão a gente observa realmente que aquele campo lembra quando eu falei para vocês aquele campo de exploração né é bem maior ela tem uma leve desaceleração permitindo aí você explorar mais esse campo né amplo aí ao redor do inimigo a precisão conforme a gente observa aí na imagem nosso campo de exploração no momento em que nós estamos mirando no inimigo torna-se mais curto né então você tem um campo muito menor e com uma desaceleração de mira maior o que talvez em alguns momentos aí conforme a gente viu né conforme eu falei de inimigo correndo pulando o que eu acho que torna muito difícil de você acompanhar mas mirou praticamente a mira trava não tem como você errar os tiros na focando observam que o campo ele se torna realmente muito pequeno ou seja você tem exatamente um campo fixo ali pode impactar naquela questão se o cara tá correndo se o cara tá caminhando pulando enfim ela realmente gruda ali no inimigo mas o nosso campo de exploração se torna muito menor enfim pessoal essas são as minhas principais informações com base em meus testes espero ter ajudado alguém incluindo as pessoas que tinha dúvidas sobre qual das três opções de assistência de ajuda de mira poderia ali agregar valor né em sua jogatina online e assim mano eu tô torcendo para que esse vídeo tenha ajudado vocês se gostar por favor deixe um like deixe também os comentários aí para saber qual ajuda de mira ficou bacana aí para você partilha essa ideia também cara com seus amigos em suas redes sociais tá bom galera nova aí inscreva-se no canal seja bem-vindo ative aí as notificações tem diversos conteúdos aí que pode tornar a sua experiência online muito bacana então é isso galera tamo junto vou ficando por aqui um forte abraço saúde a todos e até o próximo vídeo valeu e aí e aí